Olá a todos! Hoje é segunda-feira e começamos mais um minuto LFTV. E juntos estaremos para as principais notícias do dia. A semana começa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na África do Sul para participar da 15ª Cúpula dos Brits, enquanto no Congresso o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, promete destravar a chamada pauta econômica. Apesar da reforma ministerial pretendida pelo Centrão ter sido adiada para a próxima semana, Lira quer votar já nesta terça-feira o projeto do novo arcabouço fiscal. Em um vídeo circulando nas redes sociais, um cidadão do Lauro de Freitas faz uma denúncia sobre o estado de um passeio em vida nova em frente de uma creche. O cidadão reclama sobre o abandono da cidade. As crianças tendo que andar no meio da rua por conta do lixo, da imundície. Três homens e um bebê foram mortos a tiro na região da Praia do Tubarão, que fica no bairro Paripe, subúrbio de Salvador. De acordo com a polícia militar, não há informações sobre os autores dos disparos nem a motivação do crime. O apresentador Fausto Silva precisa de um transplante cardíaco e aguarda por um doador na fila administrativa pelo Sistema Público de Saúde, informou neste domingo o Hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde o dia 5 de agosto.